A frase estabilidade não existe, ela significa o seguinte, que nada é eterno, inclusive a nossa vida, a gente morre, existe uma lei da termodinâmica chamada entropia, em que tudo se desestrutura, tudo tende ao caos, tudo tende a desestruturação, basta ver um jardim, você faz um jardim bonito, passa três dias e já tá feio, pra que ele se mantenha bonito, tu tem que trabalhar.